Esses caras têm uns pontos em comum. No geral, antes dessa questão de não gostar de mulher simplesmente, eu percebo que são pessoas com uma autoestima muito baixa. Gente, mas muito baixa mesmo. São caras extremamente inseguros. Eles têm, além dessa questão de algo não bem resolvido com mulheres, acredito que possivelmente alguma coisa que eles tragam desde a infância, eles também, eu desconfio que muitos deles tenham alguma questão envolvendo uma homossexualidade enrustida. Ou, de repente, são pessoas que talvez se identifiquem com o gênero feminino, mas eles não vão ter a coragem de sair do armário, ou não vão ter a coragem de fazer a troca, de se assumirem como são. Aí vocês já sabem, né? Famoso recalque, né? Eles caem em cima do objeto do desejo deles. Eu acredito de verdade que muitos desses caras gostariam de ser mulheres, sem sombra de dúvida. Extremamente infantis. Extremamente infantis. Eu percebo uma coisa afeminada neles, mas não o lado bom feminino, porque eu já tive namorado afeminado, que ele não era gay não, gente. Ele nem era bi. Ele só tinha um jeito mais delicado. O afeminado que o Redpill é, é justamente o lado negativo da mulher, que é aquele lado que eu sempre porrei, eu sempre bati de frente. Que é a coisa chata. É aquela pessoa carente. Quem aqui já se envolveu com o Redpill vai entender o que eu tô falando. É aquele cara carente. É aquele cara que você tem que ficar massageando o ego dele. Que provavelmente são caras que têm transtorno de personalidade. Por quê? E você demora, sei lá, uma hora pra responder uma mensagem, meia hora, porque você trabalha, você tem uma vida, você tem pessoas ao seu redor, mas se você demorar pra responder o que ele dá, ele surta, né? Aí justamente o que eu falei do feminino irritante, que é o quê? Começa a conversa monossilábica, né? Ou então, há tentativas de tratamento de silêncio. Eles têm essa revolta, né? Que é a outra coisa. É outra coisa desse lado afeminado deles, que é horrível. Que é o quê? É o textão. É o textão. É o áudio de cinco minutos. É as reclamações, os surtos com coisas que não fazem o menor sentido, sabe? São coisas realmente que é, assim, eu nunca vi isso em homem, homem, normal. Homem normal, não tem essa macaquice, gente. Não tem essa macaquice. Eles são, assim, obsessivos. Você já parou pra ver como que eles se comportam em rede social? Ele simplesmente é um tipo de comportamento muito típico, muito comum do borderline, inclusive. Que é, eles se juntam, né? E vão em massa encher o saco de uma pessoa. Essa semana, eu vi uma menina que ela falou que ela se sentiria mais segura tendo a Elisa, aquela que esquarta de um marido, como motorista do seu Uber, ao invés de qualquer outro cara. Ela se sentiria mais segura. Qualquer pessoa com um QI mediano, razoável, vai entender que ela quis dizer que o fato da Elisa não ter um pau, entende? é fundamental pra que ela não se sinta insegura, além do que é sabido que a Elisa assassinou o cara porque o cara era um abusador do caralho. Certo? Eu até concordo com essa menina. Concordo. Não se sentiria segura com a Suzane von Richthofen? Jamais. Eu tenho pavor dessa mulher. Eu acho até que ela tinha que ir pra cadeira elétrica. Não tem outra alternativa pra Suzana. Suzane, você entendeu a diferença? Qualquer pessoa, qualquer animal entende a diferença. mas o Red Bull ele não entende. Por quê? Porque ele tem esse traço border. Qual é? É levar as coisas ao pé da letra. Gente, quem lida aqui com border vai entender o que eu tô falando. Se você falar assim, ai, fulano, para com isso, você vai ficar com cara de cu? Pronto. Ele vai entender que você falou que ele está igual um cu de verdade. Entendeu? É tipo isso. É uma coisa absurda nesse grau. Então, esses caras, além do que, eles são, assim como os boarders, eles são extremamente afetados. Então, uma coisinha que você fala com ele diretamente, ou não, tipo, a menina estava lá no Facebook dela, era o post dela, ela poderia escrever o que ela quisesse, né? Mas não, aí um cara viu aquilo, ele só porque ele tem um peru, né? Ele é um homem, então ele deduziu que, ah, se ela não se sente segura com homens, significa que ela não se sente segura comigo, então ela está me ofendendo. Então, eu tenho o direito de ir lá e encher o saco da garota e falar um monte de merda para a garota, isso é ofensivo, sabe? Aí eles aproveitam aquilo ali para despejar a agressividade deles. É uma coisa extremamente assustadora. E eles, com certeza, pelo menos boa parte deles, tem algum transtorno de personalidade, sem sombra de dúvida. Para vocês terem ideia, quando eu fiz aquele vídeo, eu tive que retirar os comentários por duas razões. Primeiro, porque estava um ambiente extremamente hostil para as minhas seguidoras, até os seguidores homens que concordam com o meu pensamento, que são homens, justamente, simplesmente entenderam o que eu falei ali no vídeo, que eu falei mal do tipo de cara que é justamente igual esses caras são. É um tipo de cara babaca, é um tipo de cara afetado, infantil, afeminado, afeminado no lado ruim mesmo, né? Lado tóxico mesmo. Então, assim, esse comportamento, os caras que me seguem entenderam. Os homens gays que me seguem entenderam, as mulheres também. Só que, quando o meu canal foi invadido por esse pessoal, eles começaram a xingar qualquer pessoa que não fosse do tipo deles. Então, o próprio YouTube começou a me notificar, né? Por conta da quantidade de denúncia que estava chegando sobre os comentários. Então, se o ambiente ficar muito hostil, o YouTube pode até retirar a monetização. Entende? Então, eu tive que retirar os comentários. Além disso, por conta dos comentários muito ofensivos, muito agressivos, tinha muita seguidora minha que falou, cara, eu saí dali passando mal. Teve parente, gente da minha família que chegou pra mim, pelo amor de Deus, apaga aqueles comentários. Então, assim, eles são realmente muito perseguidores e é assustador. Vou colocar uns comentários aqui depois pra vocês verem. Vou tentar censurar algumas partes pro YouTube não bloquear, mas pra vocês entenderem o nível. Então, assim, uma vez que você tem que pisar em ovos com esses caras, igualzinho, igualzinho border, igualzinho border. Uma vez que eles se sintam afetados, eles caem em cima. Muitos caras estão passando pra esse lado por conta de decepções amorosas, mas, assim, o que eu acho interessante. Primeiro, todo mundo tem decepção amorosa. Absolutamente todo mundo. Independente se você é bonito, feio, pobre, rico, independente do seu nível intelectual, da sua classe social, cara, você vai ter problema em relacionamento. Pelo menos uma ou duas vezes na sua vida você vai ter problema. Inclusive, é sabido que nós mulheres é que somos constantemente chifradas, ou largadas, ou trocadas. Enfim, é muito mais comum que mulheres padeçam por questão de relacionamento, de amor, do que os homens, cara. Ainda hoje, as mulheres são muito mais traídas, muito mais sacaneadas do que os caras. Outro ponto que chega a ser assim, bizarro, é que é tipo uma gravação. Todos eles têm o mesmo discurso, independente do que eles tenham vivido, independente de quem eles sejam, de suas histórias diferentes, eles têm o mesmo ponto de vista, que é toda mulher é uma vagabunda, todas as mulheres só querem saber dos caras ricos e lindos do topo, todas são interesseiras e todas quando elas ficam velhas, que na concepção deles ficar velha começa a partir dos 25, elas perdem o valor de mercado, então elas ficam desesperadas atrás do cara beta, no qual eles mesmo se enquadram como tal, que é aquele cara comum, aí na cabeça deles as mulheres querem que esse cara que também eles acham que as mulheres veem esse cara como trouxa, para tipo que provar para a sociedade que elas têm um homem ou para bancar a vida delas ou a vida dos filhos delas e sabe é um delírio é realmente um delírio sabe o que eu acho engraçado gente? eu na minha experiência como mulher eu nunca tive problema com o cara do topo gente nunca nunca o cara o que eles chamam de alfa que é aquele cara fodão aquele cara gostosão lindo forte alto rico gente esses caras nunca me deram problema com nada a merda da minha vida sempre foi o cara comum o cara beta o cara que é tipo justamente o que eles se dizem ser sabe é isso aí aquele padrão normal para baixo para feio e eu vou falar uma coisa para vocês quanto mais para baixo pior é justamente o tipo de cara que eu estava me envolvendo naquela época lá daquele primeiro vídeo onde eu fui né perseguida por eles por esse pessoal na época era amiguital aí veio esse pessoal redpill e tudo mais então na época lá daquele vídeo os caras que aos quais eu me referia no vídeo todos eram beta um monte de cara feio assalariado e maluco porque inclusive um deles está nessa nessa cachorrada aí redpill tem caras que falam que eles sempre foram maravilhosos e eles só tiveram experiências ruins então essa é a justificativa para eles terem se tornado redpill só uma cara não cola para mim sabe por quê porque eu tive relacionamentos sérios ao longo da minha vida e longos né especialmente quando eu era bem mais nova e eu fui traída na maioria deles mesmo eu sendo uma excelente mulher mesmo todos esses caras tentando voltar comigo até hoje para você ter uma ideia assim do quão boa parceira boa namorada boa mulher eu sou eu tenho excelente relação com eles de amizade de proximidade mas eu fui traída teve cara que foi agressivo teve homem e homem que na ocasião eu amava não se falou nem só do meu ex que vocês já conhecem a história não estou falando de outro cara que o cara me estuprou teve outro esse outro ex que todo mundo aqui já sabe a história sabe o inferno que eu passei com ele o cara era um monstro eu poderia ter morrido facilmente ali levou um tempo para eu conseguir fugir dele mais um tempo para eu conseguir me curar acho que eu só concluí isso ano passado como vocês sabem então eu passei uma coisa de filme de terror de verdade e cara a quantidade de assédio de violência sexual de problema que eu já passei na minha vida faz algum sentido eu chegar para alguém e colocar todos os homens no mesmo patamar desses homens que foram ruins comigo não faz não faz o menor sentido e se eu começar a agir assim e se eu fosse assim é porque eu estaria muito doente e eu estaria sendo uma escrota do caralho porque independente do que o mundo faça com a gente a gente não tem independente da dor que a gente tem a gente não tem o direito de machucar as pessoas por causa disso de se tornar uma pessoa escrota com gente que não tem nada a ver só porque ainda que seja um monte de gente cara e na verdade se você procurar saber se você olhar os comentários desses caras se você conversar com esses caras você vai ver que não são muitas mulheres não foram muitas mulheres que foram ruins com eles eles tiveram algumas experiências tem cara que teve uma experiência tem cara que simplesmente nunca conseguiu comer ninguém a justificativa dele é que as mulheres não me querem porque eu sou um cara gordo porque eu sou um cara feio sei lá porque elas só querem os destacados ah meu amigo meu amigo olha só existe a culpa de quem machuca a gente ou de quem rejeita a gente sim mas dentro de todo o contexto você tem que observar se você de certa forma não foi ocupado daquilo em algum aspecto vou te dar um exemplo esse relacionamento que eu passei a maior parte da minha vida um relacionamento mais longo que eu tive ele foi um escroto do caralho sim mas eu tive uma parcela de culpa quando eu não tinha uma autoestima adequada né eu não me posicionava no sentido de que se ele está sendo um escroto comigo se ele não está sendo um cara adequado eu tenho que me retirar eu não posso continuar nessa relação eu não eu não tinha esse feeling entende então eu permaneci ali ele estava errado de ser um escroto estava mas eu permaneci então era minha culpa ainda vocês que dizem né que batem sempre no mesmo tipo de mulher ou no mesmo tipo de homem serve aqui para alguns os casos amor você tem que entender uma coisa se você está indo toda vez no mesmo erro algum problema muito profundo na sua na sua cabeça você tem quem domina a nossa vida é a nossa parte inconsciente é o nosso subconsciente então você está tomando atitudes você está tendo decisões você está fazendo escolhas baseadas provavelmente sendo impactadas provavelmente por traumas então como eu já falei aqui a função do trauma é se repetir é entrar de novo na sua vida então o que a sua cabeça faz ela faz você tomar decisões que você vai bater novamente naquela mesma dor ou seja se você parou uma vez com uma mulher vagabunda uma mulher que te sacaneou uma mulher que te trocou por um cara né que ela não tinha um caráter bom o que você vai fazer você vai procurar outra mulher dessa forma enquanto você não tratar esse problema dentro de você não procurar o que está fazendo você tomar essa atitude você vai continuar ali agora você tem que ter esse entendimento o que não dá é para você ficar só culpando mulheres dizendo que todas as mulheres são iguais assim como eu reclamo aqui que tem mulher que faz isso ah eu fui chifrada cinco vezes cinco relacionamentos eu fui chifrada pronto Lauren nenhum homem presta porra minha querida vai tomar no cu tá maluca porra tá maluca é o que eu já eu tenho até isso num destaque lá no Instagram gente as pessoas não são iguais existem pessoas boas existem pessoas más existem pessoas com caráter ilibado existem pessoas de caráter elástico de caráter duvidoso só que você tem que procurar direito você tem que entender quais os mecanismos estão te levando para o mesmo erro tem um outro tipo né que é o cara afetado se você for uma pessoa com problema de autoestima que é o que acontece muito com esses caras eles tem autoestima lá no pé cara quem não tem autoestima se você rir de mau jeito perto da pessoa ela acha que você tá rindo dela esses caras são assim eles se afetam entendeu eles tem essa coisa pesada só que o problema disso tudo gente é que a gente tá num país onde toda hora morre mulher assassinada toda hora mulher estuprada é agredida e isso não acontece só com mulheres adultas não isso começa a acontecer desde desde menininha isso é uma coisa muito séria porque assim a mídia ela não dá uma cobertura total em cima disso sabe ela pincela tem alguns casos que bombam aí aparece um ou outro mas acontece o tempo inteiro isso o tempo inteiro recentemente eu tava vendo até um vídeo no Freak TV e o cara ele fazia parte dessas comunidades sabe Red Pill era o cara o cara típico né cara o cara com um complexo de inferioridade gigante é ele claramente matou a prima ou sobrinha é foi um crime de ódio e eu até coloquei nos comentários porque a polícia não entendeu porque ele colocou uma abreviação né aí até o Mili falou ah ele quis dizer somos família não eu até coloquei nos comentários não é fino senhores porque esse pessoal Red Pill vive escrevendo isso em comentários vocês já viram isso eles colocam dois emojis e às vezes eles colocam essas iniciais ou não colocam o significado dessa dessa abreviação né bem como dos emojis é isso é como se fosse um meio deles se identificarem né o cara escreveu né esse FS é com o sangue da garota e o Mili tava até falando sobre o quão assustador era a quantidade de de ódio que ele tinha ele tinha anotações ele tinha coisas que ele falava que ele ia fazer com mulheres sabe esses caras eles não são só comprometidos em ignorar mulheres se fosse só isso tava de bom tamanho a gente não teria nem o que discutir tava ótimo só que o problema é que eles eles não só odeiam mulheres como eles também tem é essa intenção de machucar de ser escroto propositalmente então pode ser que você mulher e eu já atendi muita mulher que passou por isso tá você tenha se deparado com um cara que fez um joguinho escroto com você seja um jogo de tentar de né o famoso bombardeio de amor depois te ignorar ou te tratar mal ou ser frio demasiadamente tentar um tratamento de silêncio ou ficar dando bolos sistemáticos então eles fazem isso justamente pra gerar uma confusão mental pra que você se sinta inferiorizada isso tende a acontecer especialmente com mulheres que possam causar algum tipo de desconforto nesses caras geralmente são mulheres bem sucedidas ou são mulheres muito bonitas assim ou muito jovens né as novinhas as bem novas porque esses caras eles têm muita insegurança eles se sentem realmente aliás se sentem não eles são né bem merda então eles têm essa necessidade de machucar justamente tipo que ah vou te inferiorizar aqui pra ver se você se sente menor do que eu é uma coisa muito doentia eles tentam diminuir essas mulheres eles têm várias estratégias né que aí a gente parte aí por esse viés aí borderline ou narcisista e eles tentam vai desde o tratamento de silêncio até ignorar a mulher ou sexualmente falando né gerando situações confusas eu tenho uma cliente que uma vez ela estava me detalhando sobre a questão sexual especificamente que o cara sempre dava entender que ela tinha algum problema no sentido sexual e por isso ele não conseguia concluir o ato ele não conseguia ter uma conexão sexual com ela e seguido disso ele tentava tipo que ser um pouco mais frio e causar algum tipo de confusão pra que ela se sentisse justamente insuficiente sabe é uma forma de abuso mas isso é uma coisa nova eu que trabalho pra mulheres só pra mulheres e já tem muitos anos eu não escutava esse tipo de coisa há cinco anos atrás eu juro pra vocês isso é uma parada nova na cabeça desses caras toda mulher ela só olha pro destacado ela só olha pro pro fodão ela só olha pro milionário sabe o que eu acho engraçado você chega pra esses caras e você fala que pô interessante o Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão sabe o que eles falam eles dizem que provavelmente é porque a mulher era uma vagabunda e ela se casou com o Zé Droguinha ela foi lá e pegou o bandido o cara que não trabalhava o cara que era era mal entendeu na cabeça deles agora você você acha se existe 50 milhões mais de 50 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão você acha que existe 50 milhões de cara Zé Droguinha na cabeça desses caras só o Zé Droguinha é o sujeito que abandona a mulher quando na verdade eu conheço muito Zé Droguinha que registrou filho parceiro que é drogado é escrotão mas dá um jeito de bancar a criança e eu conheço muito pai de família muito cara certinho que é um escroto do caralho some ou manda a mulher abortar então assim esses caras eles têm esse falso moralismo que eles tentam criar uma cortina de fumaça com isso para poder justificar olha eu exijo que a mulher seja muito jovem e para que ela não seja rodada e que ela use roupas que não sejam sensuais e que ela não poste foto da bunda na rede social porque justamente eu tenho caráter ilibado eu sou homem 100% cara eles não são eles não são eles são o cocô do cavalo do bandido eles são tão merda quanto qualquer cara maluco que você vê aí que não é redpill você está num ambiente né onde é reduto de gente que concorda com falas que sobre machucar mulheres sobre maltratar mulheres cara você tem que ser um monstro você realmente tem que ser um monstro para aceitar achar normal gerar sofrimento ainda que não seja físico seja só psicológico em alguém isso é ridículo isso é um abuso e eu acho muito grave num país como o Brasil que já tem essa cultura machista misógina onde toda hora tem mulher sendo morta sendo estuprada eu já acho muito errado a falta de regulação das redes em cima desses conteúdos de verdade e eu falo para vocês eu tenho medo desses caras de verdade eu acho que é um nível de baixa autoestima tão grande de insegurança de problema com a própria sexualidade como eu falei tem muito homem nesse meio aí que é é gayzão cara é gayzão ou é um cara que se identifica como mulher só que ele não vai assumir isso então o que ele faz ele vai atacar a gente por causa disso o número de crimes práticos físicos em cima disso pode ser e com certeza vai ser reduzido mas a questão psicológica que isso vai gerar nas mulheres especialmente nas meninas que vão se tornar mulheres e tudo mais é uma coisa que vocês que tem filhos vocês tem que prestar muita atenção nisso porque é o que eu estou falando eu que trabalho com mulheres eu não ouvia esse tipo de questão há cinco anos atrás isso é uma coisa recente e são coisas que desestabilizam mulheres adultas mulheres vividas desestabilizam psicólogas médicas mulheres que que tem assim uma cabeça muito boa que é voltada para a questão de saúde mental mas assim por que desestabiliza justamente porque são abusadores eles não têm outro adjetivo para serem classificados se não é esse abusadores mesmo então acho que são três medidas que a gente tem que tomar sobre esses assuntos é o primeiro denunciar de verdade em massa todo o conteúdo do Red Pill que a gente vê pela internet é discurso de ódio é discurso de ódio contra um gênero isso é muito grave vocês que têm filhos cara cuida do que os filhos os meninos de vocês veem nas redes porque se isso influencia cara velho cara cascudo só porque o cara teve um problema ele começa a achar que aquilo ali tudo vai fazer sentido é a mesma coisa que aconteceu com o bolsonarismo aqui gente é a mesma coisa que aconteceu com o nazismo lá na Alemanha inclusive infelizmente influenciar pessoas fazer uma lavagem cerebral nas pessoas é fácil infelizmente mas tem como a gente tentar filtrar e melhorar isso com a educação justamente mas aí é vocês que têm filhos que têm que lidar com isso isso amiguinhas por hoje é só John até e aí e aí Obrigado.